A gente vai começar falando hoje sobre uma matéria do UOL, que mostra, é assustador, Vivian William, mostra a dimensão eleitoreira do programa do crédito consignado para as pessoas que recebem o auxílio emergencial. Várias vezes a gente já falou aqui, a gente aliás foi o primeiro a denunciar. Nós lá atrás propusemos, ainda em época eleitoral, uma medida para regular isso, que até muito na linha do que a gente propôs lá atrás, foi feito agora, foi feito agora. Vamos até deixar, até para as pessoas entenderem como é que é política, os partidos de esquerda, todos, com pouquíssimas exceções de pessoas aqui e ali, foram favoráveis, foram favoráveis a esse crédito consignado para o auxílio emergencial porque ficaram com medo de perder votos na eleição. Ah, Eduardo, mas não tinha outro jeito. Eu não estou julgando aqui se eu teria feito diferente. Eu só estou falando o seguinte, que os partidos de esquerda, por causa dessa tal política, por causa desse tal jogo eleitoral e por não ter tido punição, porque isso tinha que ter sido punido. O TSE tinha que ter proibido isso. Isso é compra de voto. Entendeu? Aí os partidos de esquerda, que agora todos assumem que é um absurdo, lá atrás foram lá e votaram a favor. Apoiaram. Isso que foi feito foi um crime. E aí eu falo isso porque é legal o que a gente fez. A gente contra toda a corrente política, e eu lembro que chegamos a ser criticados pra caramba. Ah, mas você está falando isso, não dá pra ser contra e etc. E agora está aparecendo a dimensão do crime. Agora está aparecendo a dimensão do crime. Antes até de mostrar essa notícia aqui, bota o trechinho do que eu falei, do que eu falei ali, durante a eleição, um trechinho pequeno, um corte, só do que eu falei durante a eleição, do que era esse crédito consignado que estava aumentando ali durante o segundo turno. Põe o trechinho, por favor. Vamos lá. Um atentado. Ontem eles resolvem abrir geral a torneira do crédito consignado. Ah, se tem alguém que denuncia esse crédito consignado há bastante tempo, eu acho que somos nós aqui no ICL, viu? Um, assim, um escárnio. Além, além de ser uma compra de votos descarada, e talvez a maior de todas, porque como você adianta o dinheiro de dois anos, de até dois anos, você não está dando 200 reais a mais ali para o cara. Você está dando 2 mil reais, só que é um dinheiro que endivida essa pessoa em quatro. Em quatro. Está aí, está dito 18 de outubro de 2022. Estamos falando de quatro meses atrás. Aí, hoje, vem essa reportagem do UOL que mostra o seguinte. Dados reforçam, eles estão certos de usar essa palavra, só para ser, enfim, para estarem protegidos legalmente, de não tomarem nenhum processo e etc. dados reforçam suspeita de uso eleitoral da Caixa, Caixa Econômica Federal. Aliás, cadê o presidente da Caixa, Willian? Cadê a Vigan? Boa, Pedro Guimarães. Cadê o Pedro Guimarães? Cadê o Pedro Guimarães? O que aconteceu? Deve estar no exterior, curtindo o Pedro. Sofreu alguma punição? Não. Vamos lá. Uso eleitoral da Caixa para favorecer Bolsonaro. Agora vem cá comigo, meu irmão. Isso aqui é o seguinte. Período eleitoral, aqui, o quanto foi desembolsado para o auxílio emergencial. Aqui, em amarelo. Em amarelo, foi desembolsado para o auxílio emergencial no período eleitoral. Eduardo, mas o gráfico tem só amarelo. Não tem não, irmão. Pega a lupa. Pega a lupa em casa. Tem o azul, que é depois do período eleitoral. Aqui, vou sentar aqui com vocês. Esse aqui, estão vendo isso aqui? Esse aqui é o pós-eleitoral. Pós-eleitoral e eleitoral. Vamos colocar em número. O dia 3 de dezembro tem um... Olha o risquinho. 3 de dezembro. Achei que era sujeira aqui, Ludo. Ali, olha. Achei que era sujeira aqui da tela. Não é sujeira, não. Põe aqui a matéria. Vamos ler junto. Vamos ler junto. Olha aqui. Vamos lá. A parte escrita, a parte do texto da matéria, para vocês poderem comparar, que é assustador. É assustador os dois números. Vamos lá. No período eleitoral, a Caixa Econômica Federal disponibilizou 99% de toda a sua carteira de crédito consignado do Auxílio Brasil. Aí, no próximo, é que tem os números. Vamos lá. Põe o próximo, que é o mais importante de todos. Onde o cara faz a comparação. E aí, vocês vão entender. Vamos lá. Propaganda do Alckmin aqui. Geraldo Alckmin se deu bem aqui na nossa matéria. Vamos lá. O crédito foi iniciado após o primeiro turno. Então, essa é a primeira informação mega importante. Não tinha. Não era um programa. Começou quando começa ali o período do primeiro turno. Então, começa no período eleitoral. Vamos lá. Até o segundo turno, a Caixa concedeu R$ 7.595.000.000. R$ 7.595.000.000 para 2,9 milhões de beneficiários. R$ 3.000.000.000 de pessoas. Depois, vamos já pular aqui para baixo. Já depois das eleições, até o final do ano, ao invés de R$ 7.595.000.000 no período depois das eleições, quanto que eles deram? R$ 67.000.000. Se antes eles deram para 2.900.000 pessoas, para quanto eles deram depois? Para 53.000 pessoas. Meu irmão, é suspeita que chama? Isso aqui é suspeita de uso eleitoral? Ou isso aqui é um escárnio? Isso aqui é o maior crime eleitoral que você já viu na sua vida? Eu falei isso em outubro, meu irmão. Eu falei, é o maior crime eleitoral já visto. E ele ainda é maldoso, William. Porque não foi um dinheiro dado para essas pessoas. Veja bem. Foi um dinheiro tirado dessas pessoas. Não foi um dinheiro dado. Foi tirado. Porque essas pessoas receberam na taxa de juros altíssima lá de trás. Altíssima. E como elas receberam numa taxa de juros altíssima, quase metade do dinheiro que elas tinham para receber não foi para elas. Sabe para quem que foi, cara? Foi para os bancos. A gente falou, isso é assim, é o sonho da Faria Lima. Você compra o voto e dá o auxílio emergencial para o banco. É o sonho da Faria Lima. E aí agora, fevereiro, a gente vê a seguinte notícia. Põe lá o título de novo da notícia do UOL. Dados reforçam a suspeita de uso eleitoral da Caixa. A pergunta que eu faço todo dia é o seguinte. Caramba, será que não vai acontecer nada? Olha isso, gente. Amarelo, uso eleitoral. Azul, uso não fora das eleições. Não dá para ver o azul. Não dá para ver o azul. É sujeira na tela. O que vai acontecer? Porque o pessoal fica às vezes falando Ah, porque o fundo é eleitoral. O fundo é eleitoral. Isso aqui, cara. Só o crédito consignado é o fundo eleitoral. Só que para um candidato só. Para a parcela que ele mais queria conquistar o voto. É escancarado. Agora, se uma coisa que é escancarada. Se é desse tamanho. Se é nessa proporção. Porque se o cara, vamos supor, tivesse usado 70% aqui. E 30% aqui. Já era preocupante. Já era para ser punido. Já era, na minha opinião, escancarado. Mas e quando o cara usa assim, cara? É 3 bi, irmão. É dinheiro da caixa. Que dia foi o segundo turno? O segundo turno foi em novembro. Foi... 30 de outubro. Olha ali. Primeiro turno... Tem razão. 30 de outubro. 30 de outubro. Acabou no dia do segundo turno. Não, mas é... 3 milhões de pessoas impactadas. É muita gente. É 100% eleitoral. É isso mesmo. É 100% eleitoral. E, assim, tem que ter algum tipo de punição. Se as pessoas que fizeram isso não forem impedidas de se candidatar novamente, não se tornarem inelegíveis, se não sofrerem uma multa enorme, cara, é tudo uma palhaçada. É tudo uma grande palhaçada. Volto a dizer, isso aqui foi feito não só comprando os votos, mas roubando o dinheiro dessas pessoas para o cofre dos bancos. Roubando! Tanto é que acabaram de baixar a taxa. Lembrando que a taxa ficou em 3,5 depois da gente criticar, porque no começo era 80% ao ano. Começou com 80% ao ano, depois caiu para 3,5, depois a gente que começou a colocar a maior pressão, hoje caiu para 2,5. Mas essa turma toda aqui pegou a taxa alta. Pegou a taxa alta. E está endividada hoje. Pedro, e olha quem faz a propaganda. Olha quem faz a propaganda do crédito consignado do Bolsonaro. Aí, ó. Carla Zambelli. Olha lá, em cima do postinho da Carla Zambelli. Lei que aumenta para 40% a margem para contratar empréstimo consignado sancionado. Então, o maior escândalo de compra de votos da história desse país foi vendido pelos bolsonaristas como um grande feito. A gente sabe quem fez. É isso aí. Tem nome, tem sobrenome, tem foto, tem post. Caramba! Não é possível que não vai ser punido isso. Porque se não for punido, vale tudo, irmão. Se não for punido... Até o seguinte... Eu não gostaria de ver esse governo, que é um governo pelo qual eu tenho simpatia, que é um governo pelo qual, enfim, eu militei, eu não gostaria de ver esse governo chegar no final e não ter a chance de ter um opositor em condições justas. Porque aí você transforma o país, meu irmão, numa ditadura velada, no regime autoritário velado, né? Então, eu não quero, não é só porque é o do Bolsonaro, não. Eu não quero porque isso aqui é absolutamente incorreto. Isso aqui é ilegal. Isso é desonesto. Olha lá. Mais um post do bolsonarismo elogiando o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Isso é um escarneio. Esse gráfico que mostra que os escarneios nem disfarçaram. Que no dia, como bem lembrado aqui pelo William, no dia que acabou a eleição, acabou o consignado, isso aqui é um escarneio. Isso aqui é o seguinte, olha só. A gente faz mesmo o que a gente quiser. E não tem medo de ser punido. Isso aqui é isso para mim. Então, agora vão dizer, ah, mas a esquerda votou junto. E é verdade que votou. É verdade que votou. Ah, isso e aquilo. Não interessa. Se isso aqui não for punido, se isso aqui não for punido, meu irmão, esse país é uma grande palhaçada.